Mídia Digital Cafarnaum Fica bravinha Se te deixo no vácuo sozinha Os seus likes não espero mais Os seus directs pra mim tanto faz Não me manda áudio que eu não vou ouvir Tá nas estrelinhas que chegou ao fim Mas se quiser ligar Você pode ligar, ela vai atender Quando você perguntar, ela vai responder Já tem dona, já tem dona Você pode ligar, ela vai atender Quando você perguntar, ela vai responder Já tem dona, já tem dona Landinho, o pretinho do repertório Landinho, mexendo com teu sentimento Então quer dizer Que agora não perde um stories meu Fica bravinha Se te deixo no vácuo sozinha Os seus likes não espero mais Os seus directs pra mim tanto faz Não me manda áudio que eu não vou ouvir Tá nas estrelinhas que chegou ao fim Mas se quiser ligar, você pode ligar, ela vai atender Quando você perguntar, ela vai responder Já tem dona, já tem dona Você pode ligar, você pode ligar, ela vai atender Quando você perguntar, ela vai responder Já tem dona, já tem dona Você vai querer pagar Enquanto às vezes essa vergonha Música Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Landinho, bate continência pro pretinho Landinho, o pretinho do repertório Logo depois que a gente terminou Você virou as costas nem pra trás olhou Saiu e sem pensar e se deu mal Depois voltou chorando feito um cachorrinho Com um rabo entre as pernas chegou de mocinho Com uma cara lisa, pensinho, baixo astral Tentando esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Pedi abrigo pro meu coração mais uma vez Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Logo depois que a gente terminou Você virou as costas nem pra trás olhou Saiu e sem pensar e se deu mal Depois voltou chorando feito um cachorrinho Com um rabo entre as pernas chegou de mocinho Com uma cara lisa, pensinho, com uma cara lisa Com uma cara lisa, pensinho, baixo astral Tentando esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Pedi abrigo pro meu coração mais uma vez Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Meu coração não é pensão Que você entra e sai na hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo o que bem quer Vem com o Landinho Vem com o Landinho Mexendo com seu sentimento Eu era seu, não deu valor O tempo passou, a fila andou Tudo acabou entre você e eu O seu egoísmo O seu egoísmo foi o nosso fim Não pensou em nós e esqueceu de mim O golpe daí, sou eu quem tropecei A recaída cancelei Saudade do teu nego, né? Faz salta o meu cafo, né? Cê tá querendo o dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz salta o meu cafo, né? Cê tá querendo o dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Eu era seu, não deu valor, tempo passou, afilandou Tudo acabou, entre você e eu O seu egoísmo foi o nosso fim Não pensou em nós e esqueceu de mim O golpe tá aí, foi eu que entropecei A recaída cancelei Saudade do seu nego, né? Faz saltar o meu capo, né? Cê tá querendo o dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz saltar o meu capo, né? Cê tá querendo o dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, né? Faz saltar o meu capo, né? Cê tá querendo o dengo, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Saudade do seu nego, é? Faz saltar o meu capo, né? Cê tá querendo o dengo, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? MÍDIA DIGITAL Quer me ligar, aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer, de novo Fazendo um lavezinho gostoso Não é orgulho, é? Maldade Admita que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, na boca, na pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, na boca, na pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Landinho, mexendo com seu sentimento Landinho, pobredinho do repertório Quer me ligar, aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer, de novo Fazendo um lavezinho gostoso Deus não é orgulho, é? Maldade Admita que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, na boca, na pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, na boca, na pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, na boca, na pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar Pede pra voltar Landinho Landinho Pede pra voltar Pede pra voltar Eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Se você curtir eu volto pro seu colo Landinho, oh pretinho do repertório Landinho Falando de amor Eu nem me lembro mais A última vez que eu entrei no seu perfil Só pra destalquear Agora tanto faz Se a sua boca Se a sua boca tá beijando outra Já não lembro mais A gente nunca ia dar certo Você foi esquecida com sucesso Aprendi a me amar Eu te diz amém Que juro de pé, juro que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te diz amém Te juro de pé, juro que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te diz amém Te juro de pé, juro que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Se você curtir eu volto Pro seu colo Ontem foi minha última noite de farra Me despedi dos meus amigos de balada Falaram que eu estou enlouquecendo Sei muito bem o que eu estou fazendo Coloquei uma roupa elegante Recevei o melhor restaurante Espelho do banheiro, ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da sua vida Eu sei que deve estar se perguntando O que é que estão te olhando? Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No posto eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em mim dizer que sim Diz que sim pra mim, bebezinho Hoje tem Landinho Coloquei uma roupa elegante Recevei o melhor restaurante Espelho do banheiro, ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da minha vida E sei que deve estar se perguntando O que é que estão te olhando? Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No posto eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo em mim dizer que sim Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Vem com o Landinho Vem com o Landinho Landinho, ó pretinho do repertório Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço As minhas lives em casa Só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui tá ouço Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço As minhas lives em casa Só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui tá ouço Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Mídia digital Capar não Confesso de verdade Já tô cansado de te entender O que você fez foi maldade E eu já não conheço mais você A gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz E felizmente acabou Agora viva o que sempre quis Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá na hora de Ổticio com o Prêmio A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já não conheço mais você, a gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz e felizmente acabou Agora viva o que sempre quis, já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já percebeu que o toque dele não te arrepia? Já percebeu que o corpo dele não te esquenta, só esfria? Diferente de mim, que só de mim, olha, cê já bambei as pernas Diferente de tudo que você viveu nesse mundo É que comigo faz amor no claro, e com ele é só no escuro Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Ele tem tudo mas não tem seu coração Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Ele tem tudo mas não tem seu coração Por isso cê não sai do meu colchão Já percebeu que o toque dele não te arrepia? Já percebeu que o corpo dele não te esquenta, só esfria? Diferente de mim, que só de mim, olha, cê já bambei as pernas Diferente de tudo que você viveu nesse mundo É que comigo faz amor no claro, e com ele é só no escuro Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Sabe o que eu tenho que ele não tem não? Ele tem tudo, mas não tem seu coração Sabe o que eu tenho que ele não tem não Sabe o que eu tenho que ele não tem não Ele tem tudo, mas não tem seu coração Por isso cê não sai do meu colchão Apenas Landinho Embate com timência pro Pretinho Landinho, o Pretinho Mídia Digital Capaz Pare de insistir em que não te quer Que não te dava como prioridade Que não te vê como opção Que não tem a mínima intenção de conquistar o seu coração E muda o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E muda o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Pra assistir TV No cinema e na TV qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão E se eu me tornar sua primeira opção Eu mãos no colchão E se eu me tornar sua primeira opção E se eu me amor